Oi, 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 fala minha família, fala minha família, aqui é o mesmo DJ Brenin, valeu? Tô passando pra lançar minha mega sequência, valeu? E pra quem quiser contratar, só tá acionando, valeu? 9, 9, 8, 25, 5, 7, 5, 7 Vamo começar, vamo começar, aquele piquezinho saudável que vocês gostam de ouvir Tu vai, ó! E aí, DJ Brenin! E aí, DJ Brenin! Mas ela veio pra vitória se envolver com as faixas Colocou os caras certos, que tem a vida errada Quis a tropa de vila velha, só ptipo de raça Que anda com o bolso cheio e a cintura quadrada E hoje ela vai ganhar pau Hoje ela vai ganhar pau na xoxota DJ Brenin vai te dar pau O Brenin vai te dar pau na xoxota Vai tomar, botar, 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 dá forte a beça Botada com força, bem concentrada no fundo da tia Vai tomar, botar, 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 dá forte a beça Mas antes de fuder com o Brenin Oi, Ross, no pente da peça E vai tomar, toma, botar, dá forte a beça Botada com força, bem concentrada no fundo da tia Vai tomar, botar, 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 dá forte a beça Mas antes de fuder comigo Oi, Ross, oi, Ross, oi, Ross, oi, Ross, oi, Ross E a braba é que o Brenininho fala, porra Mais ou menos assim, oi Fala, porra Mais ou menos, todas meninas comigo Princesa é sempre bem-vinda Brota, meu amor Chukia é sempre bem-vinda Brota, meu amor Nada mudou, espírito santo é o setor Nada mudou, vitória é o setor Nada mudou, vila velha é o setor Eu vou de ful, só dabu, vou de ful, só dabu Tô cheio de estresão no pau Doido pra ver com seu cu Eu vou de ful, só dabu, vou de ful, só dabu Tô cheio de estresão no pau Seu desfaz de bandido que ela gosta de ad-baile Tô doido pra fuder gostosa na minha base De lança na mão pra viranha Só cavalgada, cavalgada devagar Cavalgada, cavalgada devagar na minha piroca Vapu, vapu na xotão Vapu, vapu na xotão Só cavalgada, cavalgada devagar Cavalgada, cavalgada devagar na minha piroca Vapu, vapu na xotão Putaria braba É com o Breninho, fala pô Você tá escutando o sol com a peixaba É, não pode dar, não é, não pode dar De lá lá tá tu na cara Muito cuidado, felina, bonde do come comigo Até o Neymar ficou de cara Quando viu o Breninho na parada De papinho que seus contatinhos é pau Nas verificadas Até o Neymar ficou de cara Quando viu nada parada De papinho que seus contatinhos é pau Nas verificadas Bate o contatinho no Breninho Vai pagar o gelinho que hoje é só o seu Quem for vibra não te convoca Pula fora quem tem medo Hoje nós vai beber vários Com o trem bala, tá sem freio Hoje nós vai beber vários Com o trem bala, tá sem freio Tá sem freio Tá sem freio Com o trem bala Tá sem freio Com o trem bala Tá sem freio Com o trem bala Tá sem freio É o Breninho que é safadinho De bocada da pitada Agarra na cintura Com o trem bala Sarra, 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 sarra Com a doque de rajada Sarra, 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 sarra Com a doque de rajada Pra vitória, sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Aqui na serra, sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica tu pode Sarra na minha goque tu pode Sarra na minha goque tu pode Sarra na minha goque tu pode Tido black lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Amiga sequência do ar É a amiga sequência de aniversário É a amiga de aniversário do ar Entitemia, seu grato Irreus do Espírito Santo O cara que é mano de porta é porta Entendeu? Entendeu? O cara que é uma do perucarca 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 Surtada Eu gosto quando tu cavarca com a chata por cima do pai Tem bola sentando gostando de quatro olhando pra trás A dona da pista manda que ela sabe o que faz Ela sabe o que faz No baile embrazando e elas andam em cima do meu melhor Fala no ouvido que quer aventura pra sentar na minha piroca Conheço seu tipo de boa moça mas ela é perigosa Ripe na bunda, treme e rebola e desce com a chachota No baile embrazando e elas andam em cima do meu melhor Fala no ouvido que quer aventura pra sentar na minha piroca Conheço seu tipo de boa moça mas ela é perigosa Ripe na bunda, treme e rebola e desce com a chachota Ai 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 Ignorante na cintura, ai ai O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, ai ai Breno indica o bicho na favela Doi, doi, ignorante na cintura, ai ai O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, ai ai Breno indica o bicho na favela Eu te toco a pica, vou mandando de basear Eu já to, já to na manda, dois e cinco pra caralho Rebochando outras viranhas, com carro o bicho a botar Todas rodas, a novinha quer me dar, eu sou blindada Ela, ela quer fuder, 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 ela quer fuder Ela quer fuder, 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 ela quer f Na cintura, onde eu passo, deixo o faro Se sentindo mais bonito, que o tal do Caio Castro Hoje é fácil me querer, que agora que eu subi de cargo Bolso cheio de malota e cheiroso, todo lá gostado Então vai no chão, bandida, já que eu sou teu preferido Empina essa bunda grande, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento, que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Então vai no chão, bandida, que o Breni é seu preferido Empina essa bunda grande, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento, que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu popô Ela fica bolada comigo, marateta, fala que me ama Ela fica bolada comigo, marateta, fala que me ama Catucada, catucada, catucada Na Juliana nessa catucada, catucada Catucadinha nela, catucadinha, vai, vai Catucada, catucada, catucada Na Juliana nessa Ela sabe que eu sou envolvido Só sou gostoso na cama Ela sabe que eu sou envolvido Só sou muito gostoso na cama Catucada, catucada, catucada Na Juliana nessa Catucada, catucada Catucadinha nela, catucadinha, vai, vai Tropa da Lacoste Tamo firme e forte Cabelo na bala e o destaque é o bigode Elas fo, fo, fo Forte, forte, forte Forte com renin Trai chei, trai chei, trai chei Trai cheitinho de Lacoste Forte, forte com o Brenin Trai cheitinho de Lacoste Quer fude, é fude cojata Trai cheitinho de Lacoste Forte, corte Ela só quer quem é criminoso, quem porta a glocada, quem tá cheio de ouro Ela só quer quem é criminoso, quem porta a glocada, quem tá cheio de ouro Ela só quer quem é criminoso, quem porta a glocada, quem tá cheio de ouro Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Gostou da minha marquinha de quatro no ebola Gostou da minha marquinha de quatro no ebola Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que se desfazer Vai ter que botar gostoso, vai ter que se desfazer Então bataco, 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 bataco Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você DJ Breni, o seguimento do Espírito Santo Pura e a brava, é que o Breni não fala, porra As barbias da favela se apaixona no quem? As barbias da favela se apaixona no quem? No quem tem droga, não tem quem cá No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado No quem tem droga, não tem quem tem carro No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado As barbias da favela se apaixona no quem? As barbias da favela se apaixona no quem? No quem tem mato, não tem carro No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado No quem tem mato, não tem carro No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado Não, 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 não Tenta na santa na santa na piquipete Tenta na santa na piquipete É o beat, sério bold Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Vai começar a brincadeira, vem mulher com a crescimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro então Na boca de arequinha vai novinha pela pele então Olha a Manoel, olha a Manoel, não se apega por ninguém Olha, olha como é que ela vai devagar Vai, 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 passa, vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai, passa a porrada Você tá na Glock rajada, essa puta safada vai, passa, vai, passa, vai, passa Passa, passa porrada, buceta na gloca, rajada, só porra, só fode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa, na pirocaquela Fode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa, fode, papilão A vida é louca, não tô de tocar, eu tô com as duas e uma sabe da outra A vida é louca, não tô de tocar, o baby tá com as duas e uma sabe da outra Mó carinha de neném, ainda usa filtro de hoje Nossa, essa gatinha deixou qualquer beat, moça, ela tá com os cria, ela se sente segura com a choroquim E o volume na minha camisa e depois que senta pra mim Mas eu não posso me iludir, por mais que eu curte, eu taco forte nela e grito, é a tropa do sem carinho Mas eu não posso me iludir, por mais que eu curte, eu taco forte nela e grito, é a tropa do sem carinho Teve que eu coloco, ela dá um sorriso, porque eu faço direitinho Perco o foco dentro do seu rosto, linda, que cê quer de mim Eu não posso me iludir, nem ficar de casalzinho O lance é o lance, o erro dela foi confundir Linda e sensual e quente, mas vou ser sincero Eu não me apaixono, o coração é baixo de zero Eu não me apaixono, o coração é baixo de zero A mais parte de vitória, Brenin já tá confundindo A vida é louca, não tô de tocar Eu tô com as duas e uma sabe da outra A vida é louca, não tô de tocar O Brenin tá com as duas e uma sabe da outra Vamos beber, vamos comemorar Hoje é só glória, eu tô com o DJ Brenin Uma esbala de vitória Te parece que tu é profissional no amor Ganhou meu coração, quase parou o meu trem Não sei se foi a forma que essa bandida jogou Só ela tem uma sete de como ela senta bem Então faz um favorzinho pra mim Rebola, leitinho, rebola, leitinho Então faz um favorzinho pra mim Eu ligo, ela vem, bicho, derrebeita de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca Eu ligo, ela vem, bicho, derrebeita de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca Eu ligo, ela vem, bicho, derrebeita de novo Quando ela quer prazer, ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca DJ Breni O seguimento do Espírito Santo Tão linda, pedindo piroca